Por mais estranho que pareça, nem todo mundo que tira o tempo do dia para assistir uma partida de futebol está interessado em ver os grandes craques do esporte jogando ou então, aqueles belos gols e jogadas históricas que estamos acostumados a ver. Algumas pessoas queriam assistir um jogo mesmo e para ver coisas diferentes e inacreditáveis, aquelas que ninguém estava esperando, seja por conta dos goleiros sortudos ou azarados ou por conta dos torcedores malucos que invadem o campo. Boa parte da galera quer ver os momentos que se não fossem registrados pelas câmeras, ninguém acreditaria. Mas antes de começarmos esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade. Marcar um gol antes da linha do meio de campo é tarefa para poucos no futebol, mas isso já está ficando comum. Esse cara aqui do Cremoneses da segunda divisão da Itália resolveu arriscar do meio da rua e fez um golaço. Mas inacreditável mesmo, foi o gol que esse cara durante uma partida na Inglaterra fez. Na busca por um prêmio Puskas, ele simplesmente copiou o Zlatan Ibrahimovic e fez um golaço, no melhor estilo Zlatan. Uma das figuras mais odiadas são os árbitros e os assistentes. Praticamente todos eles são xingados durante a partida, seja por jogadores ou pela torcida. E falando em torcida, a do Palmeiras não perdoou o Bandeirinha, que levou uma bolada na cabeça e levou o estádio ao delírio. Ser goleiro é ter uma das funções mais difíceis e importantes do time. São poucos os guarda-redes que conseguem se tornar ídolo e ser considerado uma verdadeira lenda de um clube. Afinal, qualquer deslize ou erro pode levar a cair a ladeira abaixo. E esse goleiro árabe sabe muito bem disso. O cara simplesmente salvou o time duas vezes seguidas de uma maneira inacreditável. Já o goleiro do Tupi, na partida contra o Cuiabá, viveu um momento de passar nada e nem pode. Além de defender um pênalti no jogo, ele fez uma sequência de defesas inacreditáveis, que vai ficar marcada na memória de quem assistiu aquele jogo da Série C. Esses goleiros são realmente diferenciados, mas existem aqueles que não tem tanta sorte assim e chega a dar pena. O goleirão Khalid Askiri foi eleito o goleiro mais azarado do mundo pelos fãs de futebol. E dá pra entender bem o porquê. Primeiro, ele entregou a paçoca pro adversário e levou um gol besta. O cara ficou pistola, tirou a camisa e abandonou o jogo depois disso. Na mesma semana, em uma outra partida, ele conseguiu se redimir quando defendeu um pênalti. Pena que ele comemorou cedo demais. Ser goleiro realmente não é fácil. Esse cara aqui, que o diga. Ele literalmente jogou a bola pra dentro do gol. Hoje em dia, os estádios são fechados para a torcida. E a maioria dos fãs de futebol sentem falta de prestigiar os grandes jogos do time do coração. Então era difícil de vermos alguns torcedores indo pra dentro de campo fazer graça. Mas alguns malucos faziam a partida virar um verdadeiro filme de terror. No Campeonato Nacional da Croácia, em 2017, esse cara aqui invadiu o campo com um objeto na mão. E começou a correr em direção aos jogadores do time visitante. O Campeonato Nacional da Croácia, em 2017, esse cara aqui está em direção. No Brasil, os torcedores também resolvem invadir o campo às vezes. No clássico, entre Havaí e Figueirense, o torcedor invadiu o campo. E além de levar um rodo, também levou uma bicuda dos jogadores do Havaí. Na Romênia, esse invasor aqui deixou o goleiro pistola depois de dar um tapão na cara dele. Em minuto 3 de prelungir, um suporte era assarido e, după cum puteți vede, aplica o palma portarului Alexandru Guda, um push de 9 de 13 anos. Acesta riposteaza Alexandru Tudor, lhe arata... Um dos zagueiros mais inesquecíveis do futebol e do time do Barcelona foi o zagueirão Puyol. O cara se tornou uma verdadeira lenda do clube. Não só pelos títulos e prêmios conquistados, mas também por ser um grande guerreiro dentro de campo. Puyol já protagonizou diversos momentos históricos. Um que chamou a atenção de todos foi a defesa que ele fez no jogo quando o goleiro estava fora do gol. É uma partida contra o locomotivo. Se o Puyol é a lenda da zaga, o Gerhard é a lenda do meio de campo. O cara é um dos melhores jogadores da história da Inglaterra e é respeitado por muitos, menos por esse garotinho aqui. Ser zoado e ignorado deve ser ruim. Ainda mais quando você acaba de conquistar um título com o seu time. Foi o que aconteceu com o zagueiro Benatti na época que ele jogava pela Juventus, durante uma premiação. Uma partida do campeonato chinês, mas doloroso acabou marcando o jogo. Dois jogadores do mesmo time protagonizaram um momento inusitado. O cara acertou uma bicicleta no rosto do próprio companheiro, que ficou inconsciente. Já esse cara aqui, resolveu ser quase que um herói quando evitou que o adversário caísse de mau jeito no chão. Pelo visto, no futebol que não falta em momentos inusitados que ninguém estava esperando. Ainda bem que existem certas câmeras oficiais, ou dos torcedores, que conseguem registrar esses momentos pra gente. Mas pra você, qual foi o momento que você mais curtiu? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e ainda se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho